Boa tarde, sou o Luiz Henrique Chiro, sou gerente de e-commerce da Vivara. Vou falar para vocês um pouco de como é essa experiência do cliente em um ambiente multicanal e como fazer com que a gente gere valor para esse cliente e ele entender que valor é diferente de preço. E antes de começar a falar do tema, só falar um pouco sobre a Vivara. Quem é a Vivara? A Vivara é a maior rede de joalherias do Brasil. Nasceu em 1952 com a missão de transformar sonhos em joias e hoje a gente tem 150 lojas espalhadas pelas principais cidades. A gente tem uma operação de e-commerce que tem cerca de dois anos e que está crescendo bastante essa operação e a gente já nem trata mais como uma loja junto com as 150 físicas que a gente tem. A gente já trata de fato como um canal. A gente entende que mais do que uma loja, ela é mais um canal de venda e de relacionamento que a gente tem com o cliente. E a estratégia de integrar essas duas operações, junto com a operação física, com a online, com a parte de televendas, de vendas corporativas, é o desafio que a gente tem e é o desafio que a gente vai mostrar para vocês e ver como que a gente pode explorar melhor esse ambiente multicanal. Antes de falar da geração de valor, da geração de preço, quero falar um pouco de como que o nosso varejo evoluiu e como que a gente chegou no cenário que a gente está hoje. Acho que muita gente aqui, talvez muita gente, metade, não sei, saiba, reconheça esse personagem aqui que atormentou muita gente, até o Brasil inteiro, até 94, que é o dragão da inflação. Essa inflação foi um dos principais fatores que fez com que, até 94, até essa época de instabilidade econômica muito alta que a gente tinha, o nosso varejo não evoluísse da forma como evoluiu em outros países, como nos Estados Unidos, ou em alguns países da Europa, no Japão. E aí eu coloquei que é antes do multicanal. Nessa época de inflação, a gente não tinha diversidade de canais, a instabilidade econômica e a dificuldade de gestão mesmo do cenário de operação era complicado, então os varejistas não tinham muitas alternativas para evoluírem. Tem gente que fala até que o que a gente tinha antes de 94 não era varejo, não é o varejo que a gente tem hoje, é alguma coisa de algum negócio de compra e venda de produto para as pessoas, mas que não era o varejo que a gente tem conhecido em todo lugar. Então, o cliente não tinha escolha de onde comprar, muitas vezes. A gente recebia, o pessoal recebia o salário, no mesmo dia já ia para o mercado, fazia uma compra, enchia aquele carrinho lá, filas gigantescas para fechar a compra, porque o dinheiro no dia seguinte valeria menos, ou porque os produtos também ficariam mais caros no outro dia. tudo isso fazia com que o cliente não tivesse escolha, ele não pudesse pesquisar muito, não pudesse escolher o momento certo dele comprar. Pô, hoje não é final de semana, então eu não vou comprar macarrão e molho, por exemplo, mas não, tinha que comprar naquele dia lá, porque caiu meu dinheiro, meu salário recebível, tenho que comprar, senão não vou conseguir comprar depois. Então, as escolhas eram muito restritas, e a gente tinha os mercados mesmo, as lojas, com uma opção única. Então, essa falta de opções era o cenário que a gente tinha até 94, até a entrada do plano real, que trouxe um pouco mais de estabilidade para a economia. E aí entrou 94, o plano real, estabilidade econômica, tudo crescendo, evoluindo bem, e a gente começou a encontrar em várias lojas, todo mundo com uma prancheta querendo a nossa informação. Quem não lembra de, pô, está entrando na loja, ah, posso pegar essa informação? Você já tem cadastro aqui? Então, a evolução foi começar a entender esse cliente. Mas tudo no formulário, no papel, a tecnologia ainda não era muito desenvolvida, as integrações que existiam entre os sistemas não eram tão fortes, mas todo mundo queria ter informação do cliente. E aí começou a nascer o multicanal tradicional. O cenário de estabilidade econômica, a evolução da mulher, não só de 94 para cá, mas todo esse período de... O papel da mulher na sociedade fez com que as pessoas procurassem por mais conveniência, por mais facilidade, e aí sim a necessidade de surgir novos canais, de ter um mercado perto de casa, de ter uma loja perto do meu trabalho, de eu comprar nesses lugares e poder escolher qual é o melhor lugar para eu comprar, algo que me faz mais sentido. E as grandes marcas começaram a criar até conceitos de on-stop shopping, de mercados, por exemplo, grandes varejistas que tem. É o hipermercado, tem o supermercado, tem o atacado, tem farmácia, tem posto, tem tudo. Tudo numa única marca. É para criar esse ambiente de facilidade mesmo para o cliente. Mas as informações não eram integradas. Era multicanal, mas as informações muitas vezes não se conversavam, as informações de cliente não estavam centralizadas. Você ia numa loja, comprava alguma coisa, e o cliente, o pessoal pergunta, ah, você tem cadastro aqui? Eu falo, não, já tenho, tenho na loja do Shopping Morumbi. Ah, não, mas é lá do Shopping Morumbi, aqui no Shopping Eldorado é outra loja, a gente precisa de novo das informações. Aí ela vai lá, você, colocar as informações. Esse era o cenário que a gente tinha. E até tem hoje, em algumas situações, é o cenário que a gente tem. Empresas que são multicanais, mas que as informações não se conversam. As informações não são integradas. E aí a gente parte de dois anos, três anos para cá, para o além do multicanal. Mais do que multicanal, a gente tem um cenário de liberdade econômica muito grande. Eu compro aonde eu quero, no país que eu quero hoje, no limite, eu posso comprar em qualquer lugar do mundo. E a gente criou esse conceito de omnichannel, de não são mais multicanais. É um único canal, e que é importante a experiência para o cliente. O importante é que ele compre na minha marca, no meu caso, que ele compre na Vivara. Não importa se ele está comprando no site, se ele está comprando na loja, se ele está comprando pelo telefone, o importante é que ele está comprando na Vivara. E a estratégia passa a ser customer-centric. O foco no cliente. O foco nessa experiência. E todos os lugares em que o cliente interage, são mais do que canais de venda. A gente trata como esses touch points. É rede social, é aplicativo mobile, é aplicativo baseado em geolocalização, quando o cara está perto da minha loja, eu faço uma comunicação com ele. Isso é um ponto de contato com o cliente. Esses canais de venda deixam de ser canais de venda, para se tornarem canais de relacionamento. É algo mais abrangente, é algo que, para o cliente, ele sente que está comprando na minha marca, independente de qual loja ou de qual canal ele está interagindo. E aqui, a minha opinião de um modelo muito bem desenvolvido, de multicanal e de integração de informações, é no ambiente bancário. O varejo bancário, em geral, aqui no Brasil, principalmente, é muito desenvolvido. Os canais são muito bem integrados. Então, eu consigo consultar a minha conta no celular, no tablet, telefone, no caixa eletrônico, na agência. As informações são as mesmas. Ainda bem que é a mesma, porque o meu dinheirinho que está lá, ele está certinho em todos os lugares. Mas eu consigo contratar um seguro, contratar um serviço, independente do dispositivo ou do lugar que eu estou fazendo essa solicitação, porque as informações estão integradas, não só as informações de clientes, mas as informações da empresa em si, dos serviços que ela oferece. Então, eu, na minha opinião, entendo que o modelo que a gente tem no varejo bancário brasileiro, é um modelo que a gente, como varejista, que faz comércio mesmo, pode se inspirar, pode usar como referência os pontos positivos que existem nesse modelo bancário, para criar uma verdadeira experiência multicanal para o nosso cliente. Lógico, o banco não é tudo perfeito. Quem nunca pegou filas gigantescas no banco, ficou 15, 20 minutos lá, e via, tinha lá, sete guichês, só tinham dois caixas. Por que não coloca quatro caixas para atender todo mundo? Aí você ficava lá esperando. Isso é uma experiência ruim. Mas a gente pode aproveitar as coisas boas que o varejo multicanal, o banco multicanal, pode oferecer e a gente aproveitar para o nosso varejo. E aí, agora que a gente falou de multicanal e entendendo por que a gente está nessa situação, nesse cenário de multicanal aqui no Brasil, como a gente chegou, é importante que o multicanal gere valor para o cliente. Toda empresa, é importante gerar valor para o cliente, mas como o multicanal pode gerar mais valor ainda para esse cliente. E eu trouxe aqui uma frase que eu gosto bastante, que é do senhorzinho multibilionário, do Warren Buffett, que fala que preço é o que você paga e valor é o que você leva. O que é importante para o cliente? O importante para o cliente é o que ele leva. É isso que a gente tem que valorizar, que o cliente precisa valorizar, e que ele não se preocupe com o quanto ele está pagando. Não pensar se foi caro ou se foi barato. Pensar que aquilo foi importante para ele, que aquilo lá está ajudando, está agregando para ele. Ele vai usar, no nosso caso, o da Vivara, vai usar em uma festa, vai presentear. Isso, ele entendendo que aquilo ali gerou valor, é o importante. Então, como que a gente no multicanal pode gerar valor para esse cliente e ele perceber que o que ele está levando é uma coisa valiosa e não é um negócio que custou X reais. Para ilustrar aqui como gerar valor e como o cliente enxerga fatores que fazem com que ele gaste mais com uma determinada marca, trouxe alguns elementos de uma pesquisa da PwC do final de 2012 com clientes que são multicanal que elencou quais são os fatores que fazem ele gastar mais. O que é que ele entende que gera valor? E, por incrível que pareça, preço não era o principal fator. Lógico, preço é importante, sempre vai ser importante, afinal, é dessa forma que a gente compra as coisas. Mas, tem outros fatores que eles levam muito mais em consideração, principalmente no multicanal e que só o multicanal consegue oferecer que esse cliente vai enxergar valor e vai gastar mais com a gente. O primeiro deles é a entrega. Ter uma entrega rápida e confiável é uma coisa que os clientes valorizam e que é importante para criar essa experiência agradável para o cliente e segura para ele. A gente, acho que um dos maiores problemas que a gente tem no e-commerce é a questão do atraso na entrega. No Brasil, principalmente, a gente tem um problema grave de infraestrutura que piora ou contribui para que as entregas muitas vezes não cheguem no prazo. a gente teve, tem a questão da infraestrutura do país e a infraestrutura mesmo operacional das empresas. A gente teve há dois, três anos atrás um caso que ficou famoso que é o da B2W. Saiu na revista, lá, na exame, todo mundo, cara da Ana lá, porque estava com problema na entrega. Teve, acho que, uma decisão judicial no Rio de suspensão até da entrega porque eles não, de venda dos produtos da B2W no Rio porque eles não entregavam. imagina, a maior empresa de e-commerce do Brasil gigante com a reputação que ela tinha ser impactada dessa forma com um problema de entrega. Por quê? Quando a gente compra online, aí a gente também é consumidor, o que você mais quer é depois receber esse produto. Então, a gente gera uma expectativa no cliente, a gente gera esse acordo que a gente fez com ele, gera muita expectativa. Eu sempre falo para o pessoal que não importa se o cliente, é melhor falar para o cliente que vai levar um ano para chegar o produto e chegar em um ano do que falar que vai levar uma semana e chegar em oito dias. Porque esse um dia a mais é que o cliente vai reclamar. Ele não está errado, ele está certo. Então, esse problema que a B2W teve ilustra o quanto que uma empresa, uma empresa de e-commerce no nosso caso, pode se prejudicar por um problema de entrega e também como que eles recuperaram. A B2W fez um trabalho excelente de ir lá para cá para se tornar referência em atendimento ao cliente. Justamente por quê? Porque eles, digamos, pisaram na bola com o cliente, ficaram com a imagem manchada e tiveram que recuperar isso daí. Na minha opinião, eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom de atendimento em todos os canais e de qualidade no serviço mesmo. Um outro ponto que os clientes valorizam, principalmente aqui no Brasil, a pesquisa identificou que os clientes valorizam, é o click and collect. entrega na loja. Quem mora em apartamento, em condomínio, muitas vezes não entende o valor de receber um produto na loja, de utilizar a loja como um ponto de retirada. Mas quem mora em casa, trabalha o dia todo, sabe a dificuldade que é quando eu quero comprar um livro, que seja, e o cara precisa entregar na minha casa no horário comercial e não vai ter ninguém lá. O que eu faço? Peço para o vizinho? Ou peço para alguém ficar na minha casa esperando? Ou até mesmo a questão de frete. Não quero pagar frete. Como que eu faço para não pagar frete? Vamos pedir para entregar na loja. Oferecer essa opção para o cliente de entrega na loja é uma comodidade que aqui no Brasil é muito reconhecida. Oferece essa facilidade do cliente retirar o produto perto do trabalho dele ou perto de onde ele estuda, num horário que fica mais adequado para ele, sem ficar refém de entregar só na casa dele. No Japão, a gente tem um bom modelo que são as lojas de conveniência. Lá tem uma loja de conveniência em cara esquina. De verdade. as operações de e-commerce têm parcerias com essas lojas de conveniência para que lá sejam pontos de retiradas de produtos. Então, é uma facilidade gigantesca. Tem várias opções que eu posso pedir para entregar e vou retirar lá 11 horas da noite que é o horário que eu vou sair do trabalho. Vou lá, pego aquele produto, levo para a minha casa tranquilamente. Então, oferecer o serviço de entrega na loja de fato é um benefício, algo que a gente fez na minha outra experiência na Saraiva, que tinha um volume significativo das encomendas que eram pedidas para serem entregues nas lojas que a gente tinha e gerava tráfego para a loja. Então, além de gerar esse benefício para o cliente, a gente gerava um benefício para a gente mesmo como empresa, que era a geração de tráfego de um cliente que comprou online. E muito provavelmente esse cliente que comprou online e foi retirar a encomenda lá, vai comprar um negocinho pequeno que seja. A gente colocou mais no total, a gente colocou mais itens por pedido para esse cliente, ele gastou, o ticket dele acabou sendo maior e a gente criou essa interação do online com o offline. Outro ponto que o pessoal valoriza a inovação e a inovação tanto de produto quanto de ações de marketing. E um exemplo que eu achei genial que aconteceu recentemente é dessa foto aqui do mega selfie do Oscar. Uma foto que foi tirada por esse ator aí, não lembro o nome dele, que teve mais de 4 milhões de retweets, a foto mais retweetada da história alcançou milhões de visualizações. O pessoal estima que foi uma ação publicitária de um bilhão, valeria um bilhão de dólares. Todo mundo achou legal, fantástico, eu também estava vendo na televisão, vi isso daqui, achei muito legal, compartilhei a foto, mas na verdade o que a gente tinha era isso aqui. Que é, e todo mundo na TV viu isso daqui, que era um celular, um smartphone da Samsung, tirando, que estava sendo usado para tirar a foto. A Ellen usou esse smartphone no evento inteiro. Então foi uma ação muito inteligente da Samsung para promover um produto novo, inseriu ela num dos eventos que tem mais visibilidade mundial, e ainda fez com que esse produto deles tirasse uma foto, ficou boa, a experiência utilizando o celular é boa, que foi espalhada pelo mundo todo. Então, esse é um exemplo de como uma marca conseguiu fazer uma divulgação num produto de forma sutil, sem ser agressiva e sem focar nesse produto, mas focar na experiência que ele proporcionou de tirar a foto mais retuitada da história. E aqui a gente tem um outro fator que aí não tem a ver com valor ou não do que o cliente enxerga, mas com comportamento. O evento do Oscar passa na televisão para milhares de pessoas, e nesse ano, esse é um exemplo bem claro, todo mundo estava usando o celular e compartilhando a foto ao mesmo tempo. As pessoas veem TV com o celular, mexendo no celular, ou mexem no computador, mexendo no celular, o nosso cliente já é multicanal. Então, ele quer levar essa experiência que ele tem na vida dele já, do que ele faz no cotidiano, ele quer levar para a experiência de compra. Então, por isso é importante a gente ser multicanal também. Outro ponto valorizado é a exclusividade. Seja o acesso exclusivo a produtos, ou ter a preferência, ou saber em primeira mão de novos lançamentos. E aqui de exclusividade, vou usar um exemplo de casa também, que é a foto da nossa garota propaganda, que não é só uma garota, é a top model número um do mundo, que veste as joias da Saraiva, em toda a comunicação das campanhas da Saraiva, desde o ano passado, a Gisele é a pessoa que está vestindo esse nosso produto. Essa pulseira aqui, por exemplo, é uma pulseira que custa 70 mil reais. E eu vendi uma pulseira dessa para uma pessoa no Rio de Janeiro, porque ela viu essa foto da Gisele numa revista, achou maravilhosa, queria usar a joia que a Gisele estava usando na revista. E foi e comprou uma pulseira de 70 mil reais. eu levei pessoalmente lá no Rio, porque estava em cima da época do Natal. Ela me falou que comprou porque viu a Gisele usando isso daí. Isso daí, a sensação que a gente passa para as mulheres é de exclusividade, é de luxo, de uma coisa que é uma inspiração para muitas mulheres e para muitos homens também. Queria casar com ela, podia ser minha mulher. então, como a gente aproveita a imagem, e a imagem da Gisele traz uma força de venda muito grande. A partir do momento que a gente começou a usar a Gisele nas nossas campanhas, a gente teve um salto de venda. Então, o quanto a utilização da imagem dela, dela utilizando os nossos produtos e os nossos produtos que são referência aqui no Brasil como joalheria, receber um presente da Vivara ou comprar um presente da Vivara é o top de presente que a gente tem em termos de joia. Então, vocês mulheres que receberem uma joia da Vivara sintam-se felizes porque quem deu para vocês o presente gosta muito de vocês e os homens, caso queiram fazer mulheres felizes, mulheres, namoradas, esposas, amantes, comprem uma joia na Vivara. Fica a dica, comprem a joia na Vivara. Porque isso aqui é exclusividade que é o que o cliente, o cliente valoriza isso daqui no custo, isso aqui é caro, 70 mil reais. Mas para a menina lá que comprou, para ela não importava o preço, importava o valor de ter uma joia exclusiva que a Gisele Bündchen usa. Outro ponto interessante é que os clientes gostam que o varejista armazene as informações dele. As informações básicas, lógico, de cadastro, de e-mail, de nome, para não ter que fazer isso, preencher as informações toda vez que compra. e aí, essa visão, só é possível fazer isso se a gente tiver a visão única do cliente, sistemas integrados na minha loja, no meu site, na minha operação de televenas, em qualquer outro canal, que a informação do cliente esteja centralizada, consistente, seja a mesma, para que ela, ah, eu estou em um lugar, vejo uma informação, estou na outra, vejo outra informação, porque eu cadastrei em outro momento informação diferente. então eles valorizam que a gente armazena essas informações e valorizam também quando a gente armazena as informações do cartão de crédito para ele fechar a compra nas próximas vezes muito mais fácil, que é o conceito do one click. A gente gera essa facilidade de não precisar pegar o cartão, digitar os números, o nome, o código de segurança, e aí depois guardar na carteira de novo, fechar a compra. Então ele facilita muito, eu gosto muito, pelo menos quando tem essa função de armazenamento de cartão e do one click, além de gerar para a gente uma venda que muitas vezes o cliente poderia ficar pensando um pouco mais, se vai comprar, na hora que vai pegar o cartão, olha a carteira, vê que, pô, não está com tanto dinheiro, ah, não vou comprar mais não, desisto. Aqui não, ele apertou o botão, já era, fechou, mais uma venda para a gente. Então, geramos valor para o cliente e geramos venda para a gente também. E um último fator que é interessante é a questão de trocar na loja. Da mesma forma que a gente tem a entrega na loja, a utilização da loja como um ponto de entrega, um ponto simples para o cliente retirar o produto, trocar na loja também, comprar no site, por exemplo, e trocar na loja ou comprar por telefone ou pelo mobile e trocar na loja é muito bom para o cliente. Na Vivar a gente tem uma política de troca de produtos comprados em qualquer um dos nossos canais podem ser trocados em até 60 dias em qualquer uma das nossas 150 lojas. Não importa aonde você comprou, em qual das nossas unidades, os nossos canais você comprou, você pode trocar em até 60 dias. Então, muitas vezes os nossos produtos são presentes e é difícil acertar um anel, o aro do anel, de uma aliança de cara se você não medir ou não tiver um outro anel de referência. Tudo bem, dá de presente, a pessoa quando receber vai trocar numa das nossas lojas com muita tranquilidade. Então, a gente utilizou muito bem essa capilaridade das nossas lojas para oferecer um serviço diferente para o nosso cliente e aí o e-commerce, eu como gestor do e-commerce beneficio muito dessa operação de loja e as lojas também se beneficiam. Então, ter essa operação integrada e permitir e aí integrada posso trocar na loja tem um problema contábil de nota, de estoque, então as informações tem que estar certinhas por trás dos panos, mas possibilitar isso para o cliente é uma vantagem e um dos fatores que os clientes valorizam bastante. Agora que a gente viu como funciona o multicanal e o que gera valor para esse cliente no multicanal, o que a gente precisa para que isso funcione? Não é só colocar isso daqui lá e pronto. A gente precisa de duas coisas. A primeira são pessoas. não adianta a gente criar uma experiência maravilhosa para o cliente no site ou um funil de compra que a gente entende que é perfeito que vai diminuir a taxa de abandono ou um layout de loja que é convidativa para o cliente entrar ou um aplicativo mobile fantástico se a gente não tiver pessoas nossos funcionários nossos atendentes vendedores pessoas que prestam suporte ou interagem com o cliente que estejam treinados que sejam capacitados e saibam interagir multicanal. Não adianta chegar numa loja putz eu adorei aquele anel que eu vi que vocês postaram no facebook aí a vendedora fazendo uma cara de interrogação ela tem que saber o que a gente postou no facebook porque o cliente vai perguntar lá na verdade ele viu um produto divulgado pela Vivara ou qual o produto que a gente divulgou na revista semana passada tem que conhecer quais foram os produtos que foram divulgados e interagir esse vendedor precisa entender o nosso multicanal e utilizar o multicanal a favor dele não tenho todas as informações do produto na loja tá abro o site olho lá mais informações que o site tem informações mais completas e muito mais informação sobre o produto em alguns casos tem até a opinião do cliente então ele vai lá usa essas informações mostra para o cliente ó outro cliente comprou isso daqui gostou então as pessoas precisam oferecer essa experiência que é de atendimento excepcional são as pessoas que encantam os clientes e a pessoa os vendedores as pessoas que trabalham na nossa empresa no multicanal precisam entender e precisam ser multicanais e saber o que está acontecendo em todos os lugares e o segundo ponto é a tecnologia coisa que hoje a gente tem uma capacidade de processamento de desenvolvimento gigantesca de processamento tem a questão de big data posso pegar dados não estruturados e não relacionados criar conseguir achar a informação do cliente é exagerado um pouco mas de fato você consegue muita coisa com a capacidade de processamento que a gente tem hoje com a evolução dos sistemas que a gente tem a gente tem várias empresas aqui que são patrocinadores do evento que conseguem entregar essa visão única do cliente que conseguem integrar as nossas informações de estoque para que isso seja gerido de forma otimizada que o cliente seja o mesmo cliente na loja física no online no mobile em qualquer outro canal então a gente precisa de tecnologia tecnologia que integre isso daí e cria essa experiência multicanal e um exemplo legal que eu tinha visto é de uma loja que chama Oasis uma loja da Inglaterra em que ela transformou a loja dela na verdade num grande provador ela colocou uma série de iPads na loja e com as vendedoras para que o cliente a cliente provasse a roupa experimentasse e na hora de fechar a compra fechasse a compra no iPad o que que acontecia diminuir a fila você aumenta a sua disponibilidade de estoque e a sua variedade porque você não precisa ter todos os produtos nessa loja você precisa ter uma calça P desse modelo e uma M e uma G mas você não precisa ter o azul amarelo e o verde porque se ficou bom o P se a pessoa gostou do P ficou bom a outra cor ela escolhe e pode comprar pela internet tranquilamente usando o iPad dentro da loja a gente não cria uma coisa do showroom que as pessoas vão olham pesquisam lá na loja experimentam e depois compram em outra loja no concorrente ou até na mesma loja mas num outro momento ou podem desistir de fechar a compra que não fecha pelo iPad utilizando o ambiente do e-commerce e o produto é entregue na casa do cliente de forma bem confortável e a vendedora também tem lá está com o iPad numa bolsinha bonitinha que ela oferece para 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 cliente mais informação do produto então criou-se uma experiência multicanal integrando online offline e aí integrando mesmo no mesmo lugar com vendedores capacitados para criar essa experiência de multicanal de verdade utilizando pessoas e tecnologia pessoal queria mostrar para vocês alguns exemplos e algumas coisas que eu acho interessante do multicanal não é nem passar receita mágica de nada do que funciona do que não funciona mas compartilhar com vocês um pouco dessa experiência precisarem de alguma coisa meu e-mail está aqui podem me mandar pergunta alguma coisa que precisarem foi um prazer estar com vocês muito obrigado 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 tchau